Música Saudações ao querido amigo João Paraíba, que além de registrar tudo, monta os vídeos, uma coisa incrível, separa pela ordem de apresentação. Então, o pessoal que quiser saber alguma coisa das cantorias do espaço, dos nossos movimentos aqui, do Veste A a Z, procura lá na internet os vídeos de João, Projeto do Espaço, né? Tem algum canto? João Paraíba Borba. João Paraíba Borba, é isso mesmo? Isso, entra no Google que está lá. Entra no Google que está lá. O querido amigo João Paraíba possa capturar, depois divulgar para o mundo todo. Arnindo Costa, poeta de Riastas Almas, disse, minha mãe foi o tesouro maior que eu tive na vida. Ela só me dava um tapa se estivesse aborrecida. Mesmo assim, depois voltava me beijando arrependida. Arnindo Costa. E o poeta Edesel Pereira, irmão de João Paraíba, recebeu o mote, a viola que usa é um pedaço da história da minha profissão. Edesel Pereira disse, a viola por mim foi recebida, e como o dama da noite me acompanha, não recebe um centavo do que ganha, e vai aonde o destino me convida. Tendo um corpo sem vida, me deu vida, me deu carro, me deu roupa, casa e pão. Como escudo protege o coração, e geme e chora na curva do meu braço, a viola que usa é um pedaço da história da minha profissão. Edesel Pereira. Edesel Pereira.